Olá, eu sou o Patrick Tedesco e eu produzi a arte de capa do álbum Máquina do Tempo do incrível artista Guto Leite, com uma equipe de peso aí, incluindo Luciano Mello na produção em arranjos e Marcos Abreu na masterização. Não é a primeira vez que eu trabalho com o Guto, eu já havia feito o projeto gráfico e fotografias artísticas do primeiro álbum chamado Brick, que foi lançado em 2015, e naquela época, baseado em uma canção chamada A Última Canção, a ideia foi criar uma pequena maquete com uma cidade simbólica, que serviria para abrigar canções mortas, um lugar em vão para onde todas as canções pudessem ir, com toda a sua riqueza e diversidade. E avançando para setembro de 2020, o Guto Leite me convida para produzir a capa de um novo trabalho, a capa do single Máquina do Tempo, o mesmo nome do álbum que ele lança agora. Esse single tinha sido produzido também pelo Luciano Mello, era uma música eletrônica, e me tocou profundamente, no sentido que ela se perguntava onde nós erramos. Você sabe, naquele momento, e ainda no momento de hoje, estávamos completamente assustados por questões que não saíram bem com a humanidade. Você sabe, toda a reação necessária do Black Lives Matter, queimadas em florestas por todo o mundo, um presidente genocida, e todo o susto que ainda estamos vivendo com a Covid-19. E essa canção se perguntava justamente onde nós erramos, e falava de um desejo, mesmo que impossível, de voltar no tempo, voltar para algum momento onde pudéssemos reiniciar as coisas. E para fazer a capa desse single, eu utilizei a fotografia em macro, ou seja, muito próxima, do interior de uma Oberheim DMX, que foi uma bateria eletrônica muito utilizada ali na década de 80. E trazer esse instrumento eletrônico, mas já antigo, para uma capa, é uma forma também de refletir que talvez as tecnologias que dispomos hoje em dia já não dão conta das nossas reais necessidades, e que são necessidades que provavelmente estão mais ligadas à nossa existência do que à ideia de progresso e ao desenvolvimento de tecnologias. Avançando no tempo, mais uma vez, para final de 2020, o Guto Leite me chama para uma conversa e me conta que ele seguiu produzindo e estava com a ideia de lançar um álbum chamado também Máquina do Tempo, e que iria contar com mais nove músicas também ligadas àquele tema do primeiro single. Eu segui fazendo, então, encontros com o Guto, em que eu fui coletando, então, informações sobre as ideias dele para esse projeto, e também qual era o contexto, o conteúdo das demais canções. O Guto me chegou com letras, assim, absolutamente admiráveis. De acordo com toda a matéria. Ele me falou, por exemplo, de uma canção que me marcou muito, sobre uma cidade onde havia um nazistas assumidos que dirigiam carros bons, enquanto pretos e mulheres estavam enforcados no altar, e onde só se podia ser feliz quem tinha sangue nas mãos. E também me contou sobre uma outra canção que falava de cidades submersas, onde os peixes caminhavam, ouvindo histórias de pessoas desconhecidas. Isso sem falar em poção. Uma música que começa super calma na voz doce do Guto, e que acaba por dar chão para uma mensagem pós-punk rock'n'roll da nossa deusa Elsa Soares. E aí a gente começa a se dar conta de que, ao invés de cidades imaginárias, o Guto está falando de cidades e países e mundos que, de fato, existem. Como, por exemplo, locais onde as ideias fascistas e nazistas estão vigorando, e também em um contexto mais micro, sobre cidades que foram, por exemplo, submersas pela construção de represas em prol do tão estimado progresso. Chegando, então, na construção da capa de máquina do tempo, me vinha, muitas vezes, a pergunta sobre onde foi que nós erramos e o que fazer para consertar essa porra toda. E me vinha muito o pensamento de que, no lugar de engrenagens ou máquinas super tecnológicas, como estamos acostumados a pensar, como o carro do De Volta para o Futuro, ou portais que entram em outras dimensões, um sonho de consumo de uma máquina do tempo, para mim, seria algo que fosse confortável e, ao mesmo tempo, parecido com a nossa própria forma de existência. Foi aí, então, que surgiu a ideia de produzir algo com uma forma e uma textura volátil, como um pedaço de algodão ou uma nuvem. Algo que seja efêmero, como nós mesmos somos. E que pudesse nos trazer, então, uma sensação de conforto e abrigo quando a gente conseguisse, então, embarcar nessa grande máquina aérea do tempo. Estou parando por aqui nos spoilers, mas logo, logo, dia 12. Não percam que o álbum Máquina do Tempo vai entrar para o mundo virtual. Não percam que o álbum Máquina do Tempo vai entrar nostäme do tempo, mas logo lá vem na parte da parte, então. E aí Obrigado.